É a consistência da massa. O que o Mauro fez com o nosso negócio aqui no Alexandre? Gente, hoje quem fez foi eu, Aliana. Tá? Foi. A massa foi eu. Depois de dois anos ver o Alexandre em Rui fazer a massa. Detalhe, ele não percebeu. É, realmente. Priscila, um depoimento, Priscila, por favor. Sobre o André. Eu gostaria de deixar aqui registrado o meu protesto contra o meu esponso, Priscila. Porque fazem exatamente 40 minutos que ele está aqui e ele não percebeu a falta do nosso filho. Ele não sabe o nosso filho estar, nem com quem está e nem o que está fazendo. E se eu não estou falando agora isso, ele também não iria perguntar. Você viu os carrinhos? É lamentável. Mólo, o que você fala sobre isso, amor? Não, você viu que ele não percebeu que o menino está aqui? Deixa por conta de pai que você veio. O pai é um pai desnaturado. Não, deixa por conta de pai. Ele cuida dos brinquedos. É foto? É filme? Os carrinhos ele sabe onde está. Os carrinhos ele acha. Agora o filho, ele não está nem aí. Você vai preocupar? A filha passando é o carrinho. Entendeu? É um pai desnatural. E o tio? O tio é pior ainda. O pai desnaturado ainda. O pai, o tio, ele fala assim. O tio, o tio, ele fala assim. Da duas horas da manhã, o menino está com fome, tem que fazer um meio de quente, e ele está beijoado, o menino comer. O tio fala aqui, que filho é igual peito. Aguenta quem faz. Não olha assim. Não, ele já tirou isso. Vai, carinha. Não, não sei que ele tirou isso. Meu marido é brilhante, Priscila. Vai aprendendo, hein, Glauber. Vai aprendendo, Glauber.